Boa tarde, galerinha! Hugo Teixeira, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o joinha se você gostou do vídeo e compartilha com os amigos. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você estar recebendo as novidades do canal, tá ok? Beleza, vamos lá! Hoje o vídeo é como minimizar a oxidação das suas lâminas de aço carbono ou como evitar que isso aconteça. Bom, vou passar umas orientações pra vocês aqui. Vamos iniciar da seguinte maneira. Você acabou de receber uma lâmina de aço carbono feita por um coteleiro, né? Uma faca, seja ela pra churrasco, pra campo ou pra qual atividade você tiver solicitado ao coteleiro. E você, de repente, se depara com a seguinte situação. Começam a aparecer pontos de oxidação ou a lâmina em si oxida, né? E você fica sem saber o que fazer, porque ela perde um pouco daquela estética de beleza da faca, aquele polimento todo e tudo mais. Há alguns cuidados que você pode tomar para evitar que isso aconteça. Mas, se caso aconteceu, há alguns pontos que eu vou explicar pra você. Você pode estar procedendo aí pra restaurar a sua lâmina e isso vai ser corriqueiro, ok? Primeiro, galera, eu gostaria de enfatizar que o fato da lâmina de aço carbono ter a possibilidade de oxidar, isso não interfere em nada no que diz respeito a corte, né? A retenção de fio, né? Ela vai estar sempre cortando muito bem, desde que você mantenha sempre afiada, né? Se tiver sido feito o devido tratamento térmico. E ela vai estar perfurando muito bem, né? Essas são as utilidades que uma faca tem. Assim como o Berardo diz no canal dele, né? O Berardo que é um Master Smith, um orgulho nacional da cutelaria, um grande mestre em vários aspectos. Ele fala que a faca em si, ela é feita para dois objetivos, que é perfurar e fazer o corte. O fato dela ter oxidado não interfere em nada no desempenho dela nessas duas questões. Ela vai estar perfurando normalmente e vai estar cortando muito bem, desde que você a mantenha afiada. Entretanto, a gente que gosta de faca, né? A gente quer ter uma lâmina sempre bonita. E agora eu vou passar umas dicas para vocês aqui, de como que você pode preservar a lâmina, a faca de vocês, sempre bonita, né? E como que você pode estar restaurando ela, caso ela tenha ocorrido alguma oxidação. Vamos lá! Galera, para você preservar a sua lâmina de aço carbono, É muito importante que você jamais, jamais, guarde a faca dentro da bainha, tá bom? Vou enviar esse vídeo, inclusive, para alguns clientes, que eu enviei facas com bainhas recentemente, né? Porque a bainha, ela é feita apenas para o transporte da lâmina. Para você guardar a faca, você pode deixar guardada fora da bainha, tá bom? Então, por que eu falo fora da bainha? Porque dentro da bainha pode ter se armazenado alguma umidade, o que vai ocasionar um pouco de oxidação na lâmina. Então, pode guardar ela fora da bainha. Na hora que você for transportar, transporta ela com a bainha. Ah, Hugo! Beleza, guardei minha faca fora da bainha. O que mais que eu posso fazer? Beleza! Depois do uso da faca, seja em qual atividade que for, eu recomendo a vocês que façam uma limpeza da lâmina, né? Se você tiver utilizado ela na cozinha, lava ela com sabão neutro, né? A lâmina. E faz o trabalho de secar a lâmina, né? Com um paninho ou até mesmo com uma folhinha de papel, para que essa lâmina possa... Só um instantinho. Beleza! Para que essa lâmina possa se manter livre de umidade e evitando, assim, que ela venha a se oxidar e acabar dando uma ferrugem muito grande. Feito isso, o que mais que eu posso fazer, Hugo, para poder manter a aparência bonita da minha lâmina e evitar ainda mais que a minha lâmina se oxide? Vamos lá! Dar uma dicasinha para vocês aqui. Vocês podem estar usando esse tipo de óleo aqui, né? É um óleo mineral. Eu uso esse daqui, ó. É o King. Existe um outro também chamado Singer e muitos outros, tá? Tem que ser um óleo, entre aspas, um óleo de máquina, né? Um óleozinho mineral. Que vai estar lubrificando a sua lâmina e fazendo aqui assim com que ela se oxide menos. Você vai guardar ela fora da bainha, você vai secar ela após o uso, né? Deixar a faca bem sequinha. E você vai estar lubrificando com algum óleo lubrificante para impermeabilizar, entre aspas, porque não vai dar para impermeabilizar de tudo, mas vai estar impermeabilizando uma grande quantidade de possibilidades de oxidar, né? E vai estar preservando melhor assim a sua lâmina. Com relação a facas para churrasco, né? As facas para churrasco, elas vão entrar em contato com carnes, né? No caso, carne crua. E o sangue do animal, que ainda está um pouco depositado na carne, ele contém muito ferro e pode acabar oxidando a lâmina de vocês. E também o sal, que você vai encontrar na carne já temperadinha, depois de assada e tudo mais, pode ajudar na oxidação. Vai oxidar de imediato? Não, não vai oxidar de imediato. Pode alterar a aparência da lâmina? Pode alterar a aparência da lâmina. Mas isso não vai interferir no desempenho de corte, tá bom? E nem no desempenho de perfuração da lâmina. Mas a gente pode minimizar o efeito na aparência da lâmina. Para o caso de facas para churrasco, o tratamento é o mesmo. Você vai lavar bem a faca com sabão neutro, retirar todo o sal que tiver nela, todo o sangue que possa ter sido depositado na faca, em detrimento do corte, das peças de carne. E vai secar aquela faca muito bem. Para você guardar, você vai guardar fora da bainha, tá bom? É importante dizer que para facas assim, é importante você lavar bem melhor a faca, para retirar de fato o sal e o sangue que possa ter ficado nela. Então você vai ter que lavar muito melhor a faca, tá bom? E depois você vai ter que secar e lubrificar ela. Mas fica muito chato eu usar um óleo de máquina para poder colocar em coisas que eu vou utilizar na cozinha. Mas tudo bem, eu concordo com você. Então existem algumas outras opções. A opção que eu recomendo é você passar um pouquinho de vaselina, tá bom? Essa vaselina que a gente compra em farmácia, para evitar a oxidação da lâmina. A vaselina também vai lubrificar a sua faca, de maneira a evitar a oxidação da lâmina, tá bom? Passa bastante vaselina e depois você retira apenas aquele leve excesso, mas ainda deixa com bastante quantidade de material na faca, que isso vai fazer com que a sua faca se preserve muito mais. E caso você não tenha nenhum óleo mineral ou a vaselina, você pode estar pegando um pouquinho de azeite ou até mesmo óleo de cozinha, tá bom? E passando na lâmina. É adequado? Não tanto quanto a vaselina ou o óleo mineral. Por quê? Porque o azeite ou o óleo vegetal podem conter algum resquício de água ou até mesmo de outros componentes que possam acabar oxidando a lâmina em si. Mas na ausência de um óleo mineral e na ausência de uma vaselina, pode passar um pouquinho de azeite, o mesmo procedimento faz uma retirada do excesso, né? E você vai estar preservando a sua lâmina também, de maneira bem legal. Entretanto, pode ocorrer de você utilizar a sua lâmina e ela já ter oxidado. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai restaurar essa lâmina. A restauração da lâmina de aço carbono, se não tiver ficado assim, talvez umas duas, três semanas, em ambiente corrosivo e tudo mais, que tenha vindo a ocasionar uma corrosão muito profunda na lâmina de aço carbono, a restauração dela vai ser muito mais fácil. Se tiver passado muito tempo, a restauração vai ser um pouco mais difícil, né? A gente vai ter que, teremos que entrar em outros detalhes e tudo mais, mas eu vou fazer uma orientação com relação à restauração simples da lâmina, uma restauração mais superficial para, entre aspas, lâminas que se oxidaram assim, de um dia para o outro, ou de uns dois dias para o outro e tal, para você poder ter um pouco, recuperar um pouco da estética da sua faga. Bem, aconselho vocês a comprar umas lixazinhas, né? E ter sempre em casa, que são lixas de... lixa d'água, né? E vocês não vão usá-la com água, não, tá? Vocês vão usá-la literalmente com óleo. Dependendo do grau de oxidação da lâmina, você pode começar aí da lixa 400, né? Dando uma lixada boa na lâmina, cuidado para não se cortar com a lâmina, tá? Porque isso aí é perigoso, a lâmina certamente já vai estar afiada. Passando para a lixa 600, 800, até aí por volta da lixa 1200, tá bom? Desse jeito você já vai recuperar grande parte da estética da sua lâmina e vai ficar praticamente nova. Se você quiser ir mais além, passar uma lixinha 1500, uma lixinha 2000, pode também, nada impede. A lâmina vai ficar até mais bonita, né? Mas assim, necessidade não há, tá bom? E depois disso, você vai fazer todo o procedimento. E como que você vai fazer esse lixamento? Você vai usar o próprio óleo mineral para lubrificar a superfície do aço e você vir lixando depois a lâmina. Pode passar um pouquinho de óleo, arrumar um pedacinho de madeira, apoiar a lixa por debaixo do pedacinho de madeira e começar a lixar a faca. E depois que você ver que conseguiu o resultado que você gostaria, você pode lavar a faca passar um sabãozinho neutro nela para retirar toda aquela fuligem que vai ficar do processo de lixamento e logo depois disso secar bem a lâmina e lubrificar ela e guardar. Pronto, tá resolvido, tá bom? Com relação... Eu vou tocar nesse assunto mais uma vez porque é importante. Com relação ao desempenho da faca, o fato dela ter sido oxidada, dela ter enferrujado um pouco, talvez por você ter esquecido ela úmida ou por você ter passado um tempo com a faca e começou a observar que ela tem alguns pontos de ferrugem, não vai interferir de maneira alguma no desempenho daquela lâmina. O importante é que aquela lâmina esteja bem temperada, bem afiada e ela vai estar sempre cortando muito bem e perfurando muito bem. A oxidação não interfere nesses pontos que são os pontos chaves de uma boa faca custom, tá bom? Ocorre também que aqui no Brasil a gente quer ver sempre a faca bonita. Se vocês pararem para analisar, o Berardo inclusive fala isso em um dos vídeos dele, que a lâmina de aço carbono ela tem essas duas principais funções, né? A parte de beleza da faca é um adicional, né? Que vai da habilidade artística do coteleiro. Alguns vão ter um pouco menos, vão estar galgando níveis para melhorar, alguns vão ter um pouco mais, né? Mas a estética em si, ela acrescenta sim um valor artístico na peça, né? E tudo mais, mas não interfere de maneira alguma em desempenho de corte ou de perfuração na faca. Lá nos Estados Unidos, quando um coteleiro vende uma faca, desculpa, quando um coteleiro vende uma faca e pede para o cliente dele uma foto da faca e tal, na maioria das vezes o cliente está lá num barco no meio de um rio pescando e tira uma foto nele segurando talvez a faca ou coisa do tipo assim, ou num churrasco e tal, com aquela faca toda enferrujada mesmo assim, e o cara está feliz na vida, né? Igual o Berardo falou no vídeo dele, porque a faca está cortando muito bem e está perfurando muito bem. A vantagem de se ter uma faca artesanal, bem trabalhada no que se refere a tratamento térmico, é o fato de você saber que você vai estar com uma peça que vai estar desempenhando o principal objetivo dela, que é cortar muito bem e perfurar muito bem. É uma faca que vai estar ali no churrasco, não vai estar te dando cabeça, dor de cabeça, quer dizer, você não vai precisar ficar afiando a faca o tempo todo, passando em pedra, chair e tudo mais, vai estar ali cortando, você vai poder cortar o seu churrasco tranquilo, sem ficar com a molação, tendo que afiar a faca o tempo todo. Eu antigamente, quando não sabia nada de faca e tal, eu pegava uma faquinha daquelas caseiras mesmo, bem pequenininha assim, ia para o churrasco, pegava uma lima que meu pai tinha e ia afiar a faca na lima. Mal sabia eu que era possível você cortar carne num churrasco, durante um churrasco inteirinho, sem precisar afiar uma faca, desde que o churrasco, desde que a faca tenha um bom tratamento térmico e uma boa afiação. É isso aí galera, estou falando demais, me desculpem, mas eu queria passar essas orientações para vocês, espero ter ajudado, e acredito que essas orientações vão ser muito importantes na vida de vocês, com relação a preservação e restauração de lâninas de aço de carbono. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais!